Anoiteceu, o sino gemeu A gente ficou feliz a rezar Papai Noel, vê se você tem A felicidade pra você me dar Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Bem assim felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu perdi, mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Bem assim felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu perdi, mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem Anoiteceu, o sino gemeu A gente ficou feliz a rezar Papai Noel, vê se você tem Papai Noel, vê se você tem Papai Noel, vê se você tem A felicidade pra você me dar Anoiteceu, o sino gemeu A gente ficou feliz a rezar Papai Noel, vê se você tem A felicidade pra você me dar A felicidade pra você me dar Ó Senhor, Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na lama, Jesus nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite feliz, noite feliz Ó Senhor, Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na lama, Jesus nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Vai começar o milho no ar Que festa tão linda, você vai gostar Vem que tá chegando o Natal Vem que tá chegando o Natal Pois nasceu Jesus Jesus o Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso, ó Senhor, por isso Por isso noite e dia Vou cantar nessa canção Vai começar o brilho no ar Que festa tão linda Que festa tão linda, você vai gostar Vem que tá chegando o Natal Vem que tá chegando o Natal Pois nasceu Jesus Jesus o Salvador Oh, 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 oh Meninos e meninas De todas as nações Comemorou este dia O Natal é muito bom Estrelas no céu A cintilada Cores no ar Vamos celebrar Vem que tá chegando o Natal Vem que tá chegando o Natal Pois nasceu Jesus O Salvador Pois nasceu Jesus O Salvador Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus O Salvador O Salvador Feliz Natal pra todos Feliz Natal pra todos Um dia de Natal Grandioso, maravilhoso Feliz Natal pra todos Um novo também Feliz Natal pra todos Feliz Natal pra todos Feliz Natal pra todos Um novo também Um dia de Natal Grandioso, maravilhoso Um feliz Natal pra todos Um novo também Um feliz Natal pra todos Um feliz Natal pra todos Um feliz Natal pra todos Um novo também Um dia de Natal Grandioso, maravilhoso Um feliz Natal pra todos Um feliz Natal pra todos Um novo também Um feliz Natal pra todos Quero ver você não chorar, não olhar pra trás Nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer Você resistir e sorrir Se você pode ser assim, tão enorme assim Eu vou querer que o Natal existe Que ninguém é triste, que no mundo é sempre amor Bom Natal, um feliz Natal Muito amor e paz pra você Pra você Quero ver você não chorar, não olhar pra trás Nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer Mas se a dor nascer, você resistir e sorrir Se você pode ser assim, tão enorme assim Eu vou querer que o Natal existe Que ninguém é triste, que no mundo é sempre amor Bom Natal, um feliz Natal Muito amor e paz pra você Tá bom Natal Muito amor e paz pra você Se a dor nascer, você não era sempre amor Eu vou querer que o Natal existe Eu vou querer que o Natal existe Que ninguém é triste, que no mundo é sempre amor E eu vou querer que o Natal este país Que ninguém é triste, que no mundo é sempre amor Deixei meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel deixou meu presente de Natal Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Oh, 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 plantem agora as crianças Deixei meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel deixou meu presente de Natal Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Deixei meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel deixou meu presente de Natal Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Deixei meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel deixou meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Pois assim vamos contentes, tralalalalalalala Traz Papai Noel presentes, tralalalalalalala Mais um ano vai-se embora, tralalalalalalala Outro chega sem demora, tralalalalalalala Tudo é festa e brincadeira, tralalalalalalala Viva a noite tão festeira, tralalalalalalalalala Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino, cara o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe o Deus menino, esse nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a cantar Soar o sino, pequenino Vai o Deus menino, nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino, para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe o Deus menino, esse nosso lar Vamos minha gente, vamos a Belém Vamos ver Maria e Jesus também Já deu meia noite, já chegou o Natal Já tocou o sino, lá na catedral Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino, para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe o Deus menino, esse nosso lar Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Anoiteceu, o sino gemeu A gente ficou feliz a rezar Papai Noel, vê se você tem A felicidade pra você me dar Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Bem assim, felicidade Eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu perdi Mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu Ou então felicidade É brinquedo que não tem Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Bem assim, felicidade Eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu perdi Já faz tempo que eu perdi Mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu Ou então felicidade É brinquedo que não tem Anoiteceu Anoiteceu O sino gemeu A gente ficou feliz a rezar Papai Noel Vê se você tem A felicidade pra você me dar Anoiteceu, o sino gemeu A gente ficou feliz a rezar Papai Noel, vê se você tem A felicidade pra você me dar A felicidade pra você me dar Noite feliz, noite feliz Ó Senhor, Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na lama, Jesus nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite feliz, noite feliz Ó Senhor, Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na lama, Jesus nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz Só Jesus Dorme em paz Vai começar Cintilar, cores no ar Vamos celebrar Vem que tá chegando Natal Vem que tá chegando Natal Pois nasceu Pois nasceu Jesus O Salvador Vem que tá chegando Natal Vem que tá chegando Natal Vem que tá chegando Natal Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus O Salvador Pois nasceu Jesus O Salvador Pois nasceu Jesus 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 Oh, oh, oh Um feliz Natal pra todos Um feliz Natal pra todos Um novo também Um dia de Natal Grandioso, maravilhoso Um feliz Natal pra todos Um novo também Um feliz Natal pra todos Um feliz Natal pra todos Feliz Natal pra todos, pelo novo também Um dia de Natal, grandioso, maravilhoso Feliz Natal pra todos, pelo novo também Feliz Natal pra todos, pelo novo também Um dia de Natal, grandioso, maravilhoso Feliz Natal pra todos, pelo novo também Quero ver você não chorar, não olhar pra trás Nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer Mas se a dor nascer, você resistir e sorrir Se você pode ser assim, tão enorme é assim Eu vou querer Que o Natal existe, que ninguém é triste Que no mundo há sempre amor Bom Natal, um feliz Natal Muito amor e paz pra você Pra você Quero ver você não chorar, não olhar pra trás Nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer Mas se a dor nascer, você resistir e sorrir Se você pode ser assim, tão enorme é assim Eu vou querer Que o Natal existe, que ninguém é triste Que no mundo há sempre amor Bom Natal, um feliz Natal Muito amor e paz pra você Pra você Que o Natal existe, que ninguém é triste Fechei meu sapatinho Na janela do quintal Papai Noel deixou Meu presente de Natal Como é que Papai Noel Não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre O velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre Seja rico ou seja pobre O velhinho sempre vem Oh 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 Cantem agora as crianças Deixei meu sapatinho Na janela do quintal Papai Noel deixou Meu presente de Natal Como é que Papai Noel Não se esquece de Natal Seja rico ou seja pobre O velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre Seja rico ou seja pobre O velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre O velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre O velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre O velhinho sempre vem Deixei meu sapatinho na janela no quintal Papai Noel deixou meu presente de Natal Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Pinheirinhos, que alegria, tralalalala Sinos toca o noite e dia, tralalalala É Natal que vem chegando, tralalalala Vamos, pois, cantarolando, tralalalala Todos juntos exultemos, tralalalala Velhos hinos recordemos, tralalalala Pois assim vamos contentes, tralalalala Traz Papai Noel presentes, tralalalala Mais um ano vai-se embora, tralalalala Outro chega sem demora, tralalalala Tudo é festa e brincadeira, tralalalala Viva a noite tão festeira, tralalalala Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino, para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe o Deus menino, esse nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos a capela, felizes a cantar Soar o sino pequenino, vai o Deus menino Nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino, para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe o Deus menino, esse nosso lar Vamos minha gente, vamos a Belém Vamos ver Maria e Jesus também Já deu meia noite, já chegou o Natal Já tocou o sino, lá na catedral Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino, para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe o Deus menino, esse nosso lar Música Música